Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Meditaremos hoje o Evangelho em Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacolas para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrar, informai-vos para saber quem ali seja digno de hospedar-vos. Com ele permanecei até a vossa partida. Ao entrar-lhes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Irmãos, o protagonista da evangelização, que torna possível a transmissão da palavra, é o Espírito Santo. Vimos, nós vimos e podemos ver tantos planos pastorais, em paróquias, em dioceses, bem feitos, perfeitos, mas que muitas vezes não são instrumentos de evangelização simplesmente, porque não são finalizados, são finalizados em si mesmos. Muitas vezes incapazes de transformar os corações. E nesses sentidos, nos recorda o Espírito Santo, que somente Ele é capaz de mudar os corações. Não é uma atitude empresarial de Jesus, que nos manda ter, Jesus não manda ter uma atitude empresarial. Ele nos manda ser conduzidos pelo Espírito de Deus. É com o Espírito Santo, que nós somos chamados a ter coragem, a verdadeira coragem da evangelização. Não é uma teimosia humana, não. É o Espírito Santo que nos dá coragem e nos leva para frente, sobre o serviço. Podemos anunciar coisas boas, mas sem serviço não é anúncio. Parece que não é, porque o Espírito, somente Ele leva para frente, Ele nos leva para frente para proclamar as verdades do Senhor. E a vida do Senhor, mas leva também os irmãos e irmãs para servi-lo. O serviço também deve ser feito nas coisas pequenas. É feito quando nos deparamos com evangelizadores que se fazem servir e vivem para ser servistos. É feio isto. O serviço deve ser gratuitamente recebido e gratuitamente deve ser dado. Com essas palavras de Jesus, ninguém pode se redimir pelos seus próprios méritos. Todos nós fomos salvos gratuitamente por Jesus Cristo. Portanto, devemos dar também gratuitamente. Os agentes pastorais de evangelização devem aprender isto. A vida deles deve ser gratuita a serviço do anúncio. Conduzidos pelo Espírito, a própria pobreza os impele a abrirem-se ao Espírito de Deus. Que nós possamos, irmãos e irmãs, ser conduzidos nessa nova evangelização. Não como empresários do Evangelho, mas sermos agentes pastorais, levando a palavra. Confiando unicamente na palavra de Deus. Unicamente que Deus nos conduz e nos forma por seu Espírito para levarmos com confiança a sua palavra. A serviço dos irmãos e dos irmãs. Sem querer nada em troca. Apenas levando por amor. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Apenas levando por amor.